Tem uma recompensa de um cachorro aqui, passou no, no, passou, tá no Instagram, véi. Passou no Sergipe. Passou no Sergipe. É de raça, o dono tá, o dono tá, é, tá, tá preocupado. O nome dele é gripe. Não, pô. Gente boa, o dono é gente boa pra chatir. Só que a recompensa é 500 conto, hein? Tá, pô. 500 conto. Ele devia pagar mais barato, dois salários mínimos. Cada cá, mais de preço. Iê? É. Mas o nome dele... Só assim, ó. No dia que meu cachorro aí na bunda, ele foi perdido, que o cara achou, eu paguei por 5 mil. O cachorro, o nome do cachorro era na bunda, é? É, quando eu chamava ele, na sua bunda, na sua bunda, vem cá, vem cá, vem cá. Na bunda, conversa, dá. É, bicho. E quem gostou? Quem gostou, comenta, divulga, se inscreve e chame na bunda, na bunda. Tchau.